O que você come, o que você bebe, o que você fuma? O que você compra, o que você veste, o que você usa? Com quem você anda, com quem você vive, com quem você fica, com quem você se envolve? Cuidado, cuidado, senão você pensa Cuidado, cuidado, senão você pensa E o flanelinha, e o avião, e a camisinha O que você fala, no celular, com quem você fica, com quem você se envolve? Cuidado, cuidado, senão você pensa Cuidado, cuidado, senão você pensa E a bebeteira, e a forma física, e esse cara, aí do lado Com quem você anda, com quem você vive, com quem você ama, com quem você se envolve? Cuidado, cuidado, senão você dança Cuidado, cuidado, senão você pensa Cuidado, cuidado, senão você pensa Cuidado, cuidado, senão você pensa Que você come, bebe, fuma, cumpra, veste e usa Se não você dança Que você come, bebe, fuma, cumpra, veste e usa Se não você dança Que você dança Que você dança Que você dança Obrigado.